As ruas nunca esquecerão Vitoru Lenda do Big Brother Brasil Ah meu Deus Provavelmente também Eu devo ter virado medo Esse cara aqui é uma lenda Caralho, gente Eu lembro do... Tem essa figurinha? Caralho, Chinkwink Caralho, Chipsy Eu lembro que... É Chinkwink Não, ele tá com dois revolvers, né? Não, o meu não Não? Eu lembro que tinha... Chinkwink, já viu que é do... Eu lembro que eu tinha tipo uns oito anos de idade O cara é tipo uma Copa do Mundo De quatro em quatro anos ele aparece aí Ai, mas é que foi a edição com o pior Ai, que foi a edição com a Manu Gavaz Você é um falso do c... É isso que você é Você é um falso do c... Não paguem a ninguém o mal com o mal Procurem agir de tal maneira Que vocês recebam a aprovação dos outros Porque as pessoas sabem Tá louca? Tá louca? Quatro anos depois da sua aparição Lenda Ele simplesmente lançou o Big Brother dele Ele teve a cara de pau de lançar o Big Brother dele A bolha E tem participante pra caralho Tu tem que ser corajoso Eu não vou meter o louco Tu tem que ser muito corajoso Pra participar da bolha do Vitor Hugo, tá ligado? Mano, como que vai funcionar isso? Eu não sei Sou o maior fã do cara Mas acredito em... Sou o fã clube do parceiro Então não tô acompanhando ele nas redes sociais Falhei Falhei Eu não sei de onde ele vai tirar o orçamento pra botar essa rapaziada numa casa Não sei nem se vai ser uma casa, tá ligado? Talvez ele arruma aí um teno baldio Um galpão Fundo de quintal Duas câmeras E um ambiente cúbico de 20 metros quadrados Pra 20 nego Cada nego tem 1 metro de espaço cúbico pra ficar 1 por 1 Ana Antônio Biatuber Galvão Galvão Yeah Caralho Ó Calma aí que eu vou acabar fazendo símbolo de facção Vitor Viní... Vinícius Vinícius Caralho Vinícius com W A mãe do cara Judiou, viá Por... Por favor Europa ou Estados Unidos Olá, doutor Onde estou? Olá, Vinícius Gabriel Vitória da Conquista Bahia Vim sim estourar essa bolha com vocês É... Tá passada? E a Xanda com 2D Toma, só nome de pobre Qual que é a premiação do reality show do parceiro Que ficou conhecido como a maior planta de todos os tempos Vai ser um vaso? Deixa eu analisar essa bomba Fá galera E aí, eu sou a Beatriz Miranda Barbosa Mas pode me chamar de Beatuber Tenho 22 aninhos Moro em Rio Negrinho, Santa Catarina Bia Tuber Nick de Minecraft, né? Ou não Moro em Rio Negrinho, Santa Catarina Sou formado em matemática Falei que só pobre entra nesse programa Oi pessoal, meu nome é Lívia Tenho 30 anos Sou de Campos dos Goitacazes E trabalho no... Auxiliar de tatuagem Outra pobre Olá, meu nome é Vitor Tenho 21 anos Sou formado em pedagogia Na bolha, cara Eu vou ser 880 Muito papinho de Big Brother Vai ser 880, rapaziada Eu vou fazer muita coisa Não vou fazer porra nenhuma Pedagogo Bem que o pedagogo não mexe com criança Bagulho assim Olá, meu nome é Antônio Laurentino Tenho 27 anos Você diz que nós quer, porra O cara nem vive mais a estética da gola V, mano A gola dele vai lá no umbigo, mano Como identificar um paulista Dá pra ver que ele vai fazer isso aqui com a mão Que ele tá se preparando, porra Paulista não fala ainda não, cara Caralho, começou pela bolha, viado É isso, viado, é isso Não importa como você começa, não O bagulho é como você se encaminha pro futuro Parça Não importa o início, não Que vai importar as tuas caminhadas, cuzão Ele lendo Ele tá lendo o bagulho, viado Aliado, irmão e amigo Mas, porém, também terá horas Que eu terei que não ser já Porque também é um reality show E devemos, às vezes, tomar nossas próprias decisões Individuais e egoístas Eu tento ser engraçado, às vezes Pra animar as pessoas que eu amo E, às vezes, eu acabo falando merda Fala aí, moçada Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece Meu nome é Alexandre Toma Silva Tenho 50 anos Sou formado em administração de empresa Pós-graduado em engençamento empresarial Sou da cidade de Itaubaté E a minha paixão É narrar rodeio Tô chegando na bolha Pra fazer essa turma dormir de cabeça pra baixo Se não me aguentar É porque não tem tutão Caralho, caralho, caralho Quente demais, Jando Cê é louco Já nem esquece que essa casa tava precisando De uma experiência De um experiente na vida De um vivido Solta o VT Vamos conhecer mais um Confirmado em a bolha Eu me chamo Daniel Tenho 20 anos Eu moro em Coronel Vida, Paraná Aê, Paraná na voz Caralho Ajudante de pedreiro, garçom e influência digital Coronel de vida, Paraná Eu moro aqui com meus pais Eu trabalho Eu trabalho em garçom Trabalho em ajudante de pedreiro Tome Eu trabalhava com informática Mas agora eu fui demitido Tome Caralho O cara ainda trampava O cara tinha 3 empregos Foi demitido Poucas ideias Não dão valor aos que merecem, né mano Certeza que agora os caras do TI Devem tá lá tudo Pô, atriz tão Maluco vai participar Da bolha, viado Nós demitimos o futuro campeão da bolha Só dão valor depois que perdem, mano E meu tempo livre Eu gosto de assistir Correr atrás do cachorro da rua Sou fã demais também, viado Eu também gosto de comer doce O meu doce favorito É bala Demorando Se eu participar eu vou ganhar Porque aqui em casa Tá precisando de umas remendas Na janela Que tão tudo quebrada Eu não tenho cortina Eu não tenho cortina Bateu 5 da manhã É um raio de sol Tá vendo o meu olho Eu tenho que ficar dormindo com isso Tô precisando remendar uns bagulho aqui também Então Peguei, peguei a visão Porta do meu quarto Não tem porta O meu quarto não tem porta Então se eu ganhar Eu sei que eu não ganho dinheiro Mas eu vou comprar uma porta Ou se a premiação for uma porta Eu não tenho porta do armário Daniel passa a pica Parça, eu tô precisando entrar pra bolha Mano Cara, como que ele vai precisar pro filme? Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor Hugo Me deixa eu entrar Por favor, por favor Vitor Hugo Deixa eu entrar Deixa eu entrar Me manda uma DM Me manda uma DM no Insta Quando você ver essa porra Eu não tenho cortina em casa Eu sou um fudido Vitor Hugo Eu não tenho porta no armário Meu ventilador Só roda Na velocidade de 1 Ajuda Vitor Hugo Ó meu fone Vitor Hugo Vitor Hugo Olha isso aqui E é isso Depois dessa rapaziada toda Ainda tem duas vaguinhas Pra entrar mais gente, mano Você é louco Deixa eu seguir isso aqui Porque vai dar pra perder Um bagulho desse, mano Vai acontecer em live No OBS Caralho, olha o Calvão Como que ele é na webcam Caralho, olha ele Todo fofinho, viado Ele parece um Tá ligado aqueles caras Da igreja, mano Aqueles missionários Link na bio Para se inscrever na bolha Como que se inscreve nessa porra É no forms Mano, nós mandou um form Isso, dona de casa Vem pro Sparty Bom sucesso Super Mercado Olha o porco Vem pro Salve aí meu mano Patrocinado Pernafaz Trouface Aquele meme lá, galera Claralho Caralho Caralho Banner aí Ai Olha só Adelmo Junior Porra do Realmente Caralho Parece a porra do Lora Não, Lorax Calvo Galera, meme calvo LZK Nossa, bonitinho esse perfil Aqui, olha lá Só o profile Só os playlezinha Pra eu ver um plugzinho PAM TKZ Napa Nada Literalmente nada LZK Você É o vazio do Yuto Muito obrigado a todos os membros Que tão virando membros Aí no canal Tão apoiando Membros Membros Eu não falei todo mundo Mas no próximo vídeo Vai estar geral Tchau 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 Tchau